Música Vem de dentro eu sei De novo o sentimento Por muito tempo eu esperei E o coração segue pulsando Sem medo de ser feliz Com uma voz que tentaram calar Mas essa estrela não vai se apagar Ilumina o Brasil da esperança Com fé no futuro melhor eu vou Sem medo de ser feliz Quero ver chegar Lula lá, brilha nossa estrela Lula lá, o Brasil da esperança Lula lá, o Brasil criança Na alegria de se abraçar Lula lá, com dignidade Lula lá, o Brasil merece Outra vez oportunidade Pra sorrir e brilha nossa estrela Lula lá, brilha nossa estrela Lula lá, o Brasil da esperança Lula lá, o Brasil criança Na alegria de se abraçar Lula lá, com dignidade Lula lá, com dignidade Lula lá, o Brasil merece Outra vez oportunidade Pra sorrir e brilha nossa estrela Lula lá, brilha nossa estrela Lula lá, o Brasil da esperança Lula lá, o Brasil criança Na alegria de se abraçar Lula lá, a alegria de se abraçar Lula lá, com dignidade Lula lá, o Brasil merece Outra vez oportunidade Pra sorrir e brilha nossa estrela Lula lá, o Brasil Lula lá, o Brasil merece 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 Lula lá, o Brasil merece